Entrevista com o atacante Michel Douglas, autor do primeiro gol na vitória do Botafogo sobre o Sampaio Corrêa na noite de ontem. A primeira pergunta é do Marcos Andrés. Michel, como foi para você fazer o primeiro gol com a camisa do Botafogo? O que significou para você este gol? Prenúncio de mais gols nas próximas decisões? Cara, eu fico muito feliz de estar marcando o primeiro gol num jogo tão difícil como foi ontem. A gente estava perdendo o jogo, a gente não tinha feito o primeiro tempo legal e voltamos para o segundo tempo bem focado, determinado a conseguir essa virada. E no momento do pênalti ali foi onde eu vi minha oportunidade de estar abrindo, fazendo o gol com a camisa do Botafogo, estar empatando o jogo para a gente entrar de novo no jogo. e isso aí vai ficar marcado para mim com certeza e estou muito feliz pelo esse gol. Michel, a pergunta agora é do Neto. Em algumas simulações, o Botafogo consegue escapar com até 42 pontos ou 43, o que permitiria apenas uma partida sem vencer. O percentual de queda, que já foi de 99%, cai para 90, mas ainda é muito difícil. Qual o impacto dessas duas vitórias na sequência para uma equipe que estava desacreditada e como usar isso nos jogos que restam? Olha, a nossa equipe mostra a equipe que quer realmente sair da situação. Claro que é um momento difícil, a gente não tem que ficar pensando em números, a gente tem que pensar em jogo a jogo, em vitórias. A gente vem de duas vitórias gigantes aí que colocou a gente de volta no campeonato, na briga, para poder sair dessa zona de desconforto. E enquanto a gente tiver chance no campeonato, a gente vai brigar sim. A gente sabe da dificuldade, mas o time está empenhado a querer sair da situação e vamos brigar aí até o termo do campeonato para ver o que vai acontecer. Michel, a pergunta agora é do Luiz Augusto. Michel, depois do alívio pelo primeiro gol, marcado com a camisa do Botafogo e a conquista da vitória importante, de virada, Como você fica por ter que ficar de fora desse jogo, por ter recebido o terceiro cartão amarelo? Teme que esse jogo fora pode abalar a sua sequência em busca de uma evolução? Não, acredito que não. Fico triste também de estar ficando de fora desse jogo. Queria estar dentro de todos os jogos aí, ainda mais que faltam poucos jogos. Mas eu confio plenamente na minha equipe. A gente tem grandes jogadores aí que têm sim a capacidade de chegar lá e fazer um grande jogo. E, enquanto eu estiver aqui, eu vou treinar forte para que eu possa voltar melhor ainda no próximo jogo, que acho que é contra o CSA aqui dentro de casa. E para a gente continuar essa sequência aí de vitórias, que nosso objetivo hoje é sair da situação. Michel, a pergunta agora é do Jorge Vinícius. A sua manutenção para o segundo tempo foi uma decisão do técnico Moacir Júnior, após um primeiro tempo apagado seu no jogo. Aposto em você seguir no jogo para o segundo. Deu mais confiança e mais uma chance para você fazer o que fez na vitória adiante do Sampaio Correia? Olha, a gente não tem que apontar dedo para quem foi bem ou quem foi mal no primeiro tempo. A nossa equipe não conseguiu jogar. O time do Sampaio Correia até nos assustou no início ali. Eles começaram muito bem e a gente começou muito abaixo do que a gente vinha jogando. Mas o Moacir tem um grupo na mão que ele pode confiar em todos os jogadores. A gente voltou para o segundo tempo muito melhor. Foi uma virada incrível que a gente fez. E eu acho que durante o jogo ali a gente sabia que a gente tinha que acordar. O segundo tempo foi importante essa volta nossa. Voltar focado, voltar na intensidade maior. Marcando o Sampaio lá em cima, a gente não baixando linha. E foi fundamental aí nessa vitória. Michel, a última pergunta agora é do Reginaldo Decares. Gostaria que você descrevesse o seu primeiro gol com a camisa do Botafogo desde o momento em que você tomou a decisão em cobrar o pênalti. E qual o seu sentimento após essa marcação? É como eu falei na primeira pergunta. Na primeira pergunta, né? É um sentimento... Eu estou muito feliz de ter feito esse gol com a camisa do Botafogo. Estava trabalhando muito para isso, acho que estava acontecendo. Mas antes do gol, procurava sempre ajudar a minha equipe da melhor forma possível. De estar marcando, de estar tentando a raspada ali para os nossos companheiros. De estar fazendo a parede. E ontem eu fui muito feliz de estar batendo o pênalti. Batendo bem o pênalti. E é uma decisão que a gente treina, né? No nosso dia a dia a gente treina bastante pênalti. E o Moacir falou que eu era a primeira opção ali de estar batendo o pênalti. E como aconteceu, o Matheus pegou a bola e me entregou ali. E eu pude estar fazendo o gol.